Neste vídeo a demonstração de funcionamento e reparo de dois equipamentos. Um processador de áudio digital DSP Pioneer DEQ7600, um equalizador de 15 bandas com 5 memórias de equalização já pé gravadas de fábrica e mais 3 de usuário de ano de fabricação 1977. O Rádio CD Controlador Multi-CD DSP DHP835, cujo ano de fabricação é 1998. Ele, além das funções originais, já tem conectado na entrada traseira IPBUS um receptor Bluetooth. Dois equipamentos top de linha quando fabricados e que agora se tornaram raros e discutados pelos aficionados em som de qualidade e vintage. Neste primeiro momento vou fazer uma breve demonstração das funções do equipamento. Em seguida eu mostro como foi feita uma parte da manutenção. Em outros vídeos deste canal eu mostro como instalar internamente e nomear o display com a função Bluetooth. Não vou me alongar neste vídeo nas demonstrações, já que a preferência das pessoas em sua grande maioria é por vídeos curtos. Os vídeos longos com explicações completas estão recebendo muito poucas visualizações. O pior é que mostrando várias informações, uma grande parte vem perguntar coisas que já estão no vídeo. Como configurar uma função de relógio ou tirar da demonstração. Assim desanima quem tenta postar algo útil e relevante. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. ativa. Se inscreva no canal e ative o sininho. ele estava com o flat cable ruim, depois de trocar o flat cable ele começou a funcionar o CD, dá para acionar, colocar e tirar o CD sem interromper o funcionamento, mas a lâmpada não acendeu, eu peguei a lâmpada nova e coloquei nesse aparelho, eu coloquei no de cima, pode ver que ela tem um pouco mais de brilho que o de baixo, e o de baixo tinha vários problemas, quase não consegui solucionar, eu ia entregar só o de cima funcionando e o de baixo ia entregar sem funcionar, mas consegui deixar ele funcionando digamos os 50%, a lâmpada deve ter meia vida, eu não sei quanto tempo foi comprado dessa lâmpada, quanto que ela foi usada, mas ela não tem o mesmo brilho da de cima, mas ainda dá para usar, principalmente o ambiente com pouca luz como eu vou contar agora, muita luz atrapalha um pouco a visualização, ele estava com o transformador de alta tensão que gera a voltagem para acender a lâmpada aberto, além do problema do transformador de alta tensão, o display, a parte de vidro do display, está trincada a um canto, então algumas funções do aparelho do display não funcionam corretamente, ele não tem uma imagem perfeita, principalmente dá para notar no botão de volume, até o 9 ele conta normal, aí em diante quando precisa usar mais do display, começa a aparecer o traço de cima, não completa todos os traços do algoritmo do display, mas foi o que deu para conseguir, tendo em vista que o display não vai ser fácil conseguir, acho que não existe um display desse para vender, e com ele tendo trincado o máximo que dá de conseguir é isso, então essa foi a resolução que eu consegui para os aparelhos, função CD, função Rave, quando no controle original desse aparelho, que não é esse aqui, existe uma chave interna abaixo das pilhas para modificar no controle a função de volume não ser mais nesse aparelho, sendo equalizador, então quando eu apertar o volume no controle, com a chave virada para DSP, vou digitar o som processador, que é esse equalizador aqui debaixo, assim o volume de cima fica parado e funciona só esse volume aqui debaixo, eu não tenho em mãos agora o controle original desse aparelho para poder fazer essa função. função multi-CD, controlador de multi-CD de porta-mala de 6 ou 12 discos, novamente a função Bluetooth. para cada função existe um nível de regulagem para graves, médios e agudos, vai ver que o grave aqui está no zero, médio no zero, agudo no zero, quando eu passo para o rádio, já está o equalização em agudo, essa equalização que eu estou fazendo aqui em grave, médio e agudo, vai ficar gravada na função ligando e desligando o subwoofer, controlando frequência do subwoofer, ênfase de imagem frontal, que faz os canais traseiros ficar só com grave, simulando uma caixa, quando o aparelho é usado sozinho. esse é um tipo de gráfico, esse é outro tipo de gráfico, mais um, esse é o gráfico mais conhecido que já vem habilitado de fábrica. já no equalizador, nesse botão de desplegue, é que muda o tipo de gráfico. Música 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 Grave está a menos 6, quando eu mudar de função, Bluetooth, está tudo em 0. Agora eu tenho que fazer uma nova regulagem. Puxando um pouco o grave, mudando a LED, aumentando os agudos. Desligando o ônibus, desligando o celular, 3D, Sunround, ligando o Sunround, o efeito que ele dá nos alfantes dianteiros e traseiros. Estou desabilitando. Não é possível ver esse efeito aqui, que eu estou ligado com um par de caixas. A CIDADE NO BRASIL Quando se baixava à frente desse aparelho, para colocar o disco, ele interrompia o funcionamento e não conseguia nem puxar o disco. Chegou um ponto que não acendia mais a lâmpada do display também. Mesmo assim, depois do reparo do flat cable, a lâmpada estava fraca e também não era possível ver o display aceso. Já o aparelho de baixo, foi trocado o transformador de atenção, que é o reator da lâmpada. Essa lâmpada, todas as duas trabalham com alta voltagem. Por isso, precisa ir no transformador interno. Inclusive, em alguns aparelhos, esse transformador gera um ruído e quando o som está bem baixo, o usuário tem um amplificador de potência. É possível ver os unidos no fundo, que é interferência do transformador de alta tensão. Embaixo ele tem vários memórios. São cinco que estão gravadas de fábrica e três que podem ser gravadas pelo usuário. Aqui uma simulação de passageiros no carro. Um passageiro, dois passageiros, quatro. Aqui também tem controle de fader e balança. Fader front, fader here. Por frente e para trás. Balança, lado esquerdo e lado direito. Aqui, colização manual. Tchau, tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL Função CONCERT Função CLUBE Função ESTÁDIUM Dois equipamentos Pioneer para manutenção Temos aqui um Pioneer DEQ 7600 De ano de fabricação 1997 Um equalizador Ele não está funcionando Aparentemente Ele funciona a iluminação mas não ilumina o display Ele está funcionando as suas funções Só que não aparece nada no display Vai ser trocada a lâmpada Que está atrás do display E aqui Um Pioneer PH P635R Ano de fabricação 1998 Esse aqui está com problema O cabo Flat O cabo que leva a conexão Dele A placa-mãe dele Com a frente destacável Esse cabo flexível Partiu É bem comum eu partir Nessa área aqui Perto do conector Então Vai ser Reposto Um novo cabo E assim Colocar de novo em funcionamento CDH835R Colocamos então A manutenção A manutenção Queira Com Com Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto